Deixa eu falar pra você da Zanza Outlet, continua a promoção em sofás, é o festival de sofás Você vai escolher o retrátil, você vai escolher a cor, o tamanho, o ideal pra você Por exemplo, o Tiago tem que ser um sofá que estica as pernas, né Tiago? Aqui deita também, né? Você não quer mais nada também, né? Só que é um sofazão bom, né? Então passa lá na Zanza Outlet Tem sofá de canto, tem pra dois lugares, três lugares, a sua preferência Você sabe que na Zanza a qualidade também é muito boa Ou seja, vai comprar um sofá que vai durar na sua casa, isso é essencial Saia do buraco! Mas que buraco, né Tô? O buraco do sofá, rapaz Você senta em caixa, pra levantar, ai meu Deus do céu Pra sentar um desespero, pra levantar uma agonia Esse sofá você não merece, hein? Deixa o sofá, liga pro Cata Cacareco Cata Cacareco, leva o sofá embora e você compra o sofá lindão na Zanza Outlet Que fica na rua Boa Morte, 1486 no centro E governador Pedro de Toledo Em frente ao mercado municipal Zanza Outlet